Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Uma nova lei trouxe mudanças para o Código de Trânsito Brasileiro. O diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Vicenzi, destaca as três principais. Entre elas, o Sistema de Notificação Eletrônica. A Lei nº 3.281 trouxe diversas mudanças para o Código de Trânsito Brasileiro. Todas são muito importantes, mas gostaríamos de ressaltar três medidas. A primeira, que determinou a inspeção veicular obrigatória para itens de segurança do carro, gases poluentes e ruídos. Em seguida, uma medida de desburocratização para a população. A possibilidade de receber a notificação de multa de forma eletrônica. O cidadão, caso seja multado, poderá receber em seu celular, tablet ou computador a notificação em até 72 horas. E, inclusive, poder pagar com 40% de desconto. A terceira medida, que consideramos muito importante, é a possibilidade dos criminosos condenados em crimes de trânsito poderem cumprir a sua pena de uma forma alternativa, trabalhando no resgate, no atendimento ou na recuperação de acidentados de trânsito. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.